Olá pessoal, meu nome é André Massoco, sou subdelegado da Delegacia aqui de Rio Grande. Vou dar os parabéns aqui para o pessoal que está chegando para receber as suas credenciais no nosso município. Parabenizar também o número ascendente de mulheres que entram na carreira promissora de corretora de imóveis. E desejar sucesso para todos eles e dizer que a Massoco Imóveis está à disposição de todos.